Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de Daniel, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta no capítulo 3, essa é uma história muito conhecida, a história dos três jovens hebreus que foram lançados na fornalha de fogo ardente, essa é uma história muito conhecida, mas ela nos mostra a verdadeira essência do cristianismo, deixa eu fazer uma pergunta para você, nesses momentos introdutórios da minha mensagem, você já passou por uma grande prova de fé, você já enfrentou na sua vida uma grande prova de fé? Eu me lembro alguns anos atrás, eu falava a um grupo de jovens sobre fé, eu me lembro naquele auditório de talvez uns 200 ou 300 jovens, um jovem levantou a sua mão e ele no meio daquele momento de exposição bíblica, ele me faz a seguinte pergunta, pastor, como você me definiria uma grande prova de fé? O que foi que eu respondi para aquele jovem? Foram exatamente as palavras que eu coloco para você nesta manhã, uma grande prova de fé é ter que escolher entre Jesus e sua carreira profissional, sua vida acadêmica e sua vida sentimental. Essa para mim foi a resposta que eu tive de pronto para dar àquele jovem, uma grande prova de fé é ter que escolher Jesus ou sua carreira profissional, Jesus ou a sua vida acadêmica, Jesus ou sua vida sentimental. E eu comecei a dizer àquele jovem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã, uma grande prova de fé é muito mais do que eu escolher ganhar menos ou ganhar mais, é muito mais do que simplesmente eu ter que escolher entre fazer um curso de medicina, um curso de odontologia, um curso de engenharia ou um curso de direito ou qualquer outro curso. Para escolher ganhar mais ou menos eu não preciso ser muito inteligente. Para escolher que curso vou fazer na minha vida, eu mesmo que eu não tenha condições de escolher eu posso buscar ajuda de profissionais, eles vão me dar a orientação necessária. Mas passar por uma grande prova de fé é muito mais do que simplesmente escolher alguém para a minha vida que seja loiro, moreno, alto, baixo, gordo ou magro. Isso depende do gosto de cada um. Mas sabe queridos, eu gosto de pensar que uma grande prova de fé é você se posicionar entre Jesus e todas as demais coisas, quando isto implica na decisão de um ou outro. Eu gosto muito de um pensamento de um escritor britânico chamado Leonardo Ravenhill e ele diz assim em cada um de nós existem três pessoas a que nós achamos que somos a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos essa é uma grande verdade e essa pessoa que você realmente é só ficará evidente quando você tiver que enfrentar as maiores provas e as maiores batalhas da tua vida são as crises e as provações que revelam o melhor e o pior que existe dentro de você eu queria que você tivesse isso em mente nessa manhã ao analisarmos juntos de maneira muito objetiva o capítulo 3 do livro de Daniel eu queria que você tivesse em mente que tipo de pessoa você é aquela que você acha que é aquela que os outros pensam que você é ou realmente aquela que Deus sabe que você é são as provações são as crises são as maiores batalhas da nossa vida que com certeza vão revelar o melhor e o pior que existe dentro de você então vamos a nossa a nossa história vamos ao Daniel capítulo 3 versos 2 a 6 a história nos diz que logo após Daniel ele ter revelado ao rei Nabucodonosor a grande visão do capítulo 2 a visão da grande estátua a bíblia parece-me que deixa claro que Daniel ao revelar esse fato ao rei deixou uma forte impressão na mente do rei e quando a gente lê o capítulo 2 a gente percebe que o rei Nabucodonosor ele se tornou aparentemente temente do Deus verdadeiro mas a prosperidade do seu reino a grandeza o poder do seu reino fez com que aquelas palavras de Daniel tu és a cabeça de ouro mudasse por completo a visão em relação a quem adorar e como adorar e Nabucodonosor instigado pelos sábios ele manda construir uma uma grande estátua e segundo a orientação dos sábios essa estátua era para que o povo nunca esquecesse de quem era Nabucodonosor e do que aquele grande império representava para eles e para o mundo mas aquilo que eles sábios não esperavam é o que Nabucodonosor idealizou no seu coração ele queria muito mais do que uma estátua que tivesse apenas a cabeça de ouro ele queria muito mais do que uma estátua que tivesse peitos de prata ventre de bronze pernas de ferro e artelhos de barro e ferro ele queria ele queria que essa estátua ela tivesse todo o seu corpo de ouro isso tinha uma mensagem isso representava algo para para aquelas pessoas com isso Nabucodonosor ele estava querendo dizer olha o meu reino é um reino eterno é um reino que subsiste a todos os demais não é um reino como talvez aquilo que Daniel disse depois de te virá outro reino inferior ao teu não o meu reino subsistirá para sempre e quando a gente lê o livro patriarcas profetas e reis a gente percebe claramente que até mesmo os caldeus eles não tinham nunca haviam tido a ideia de algo tão grandioso como aquela estátua que foi colocado na planície de Dura aproximadamente 10 10 quilômetros de Babilônia uma estátua de 60 côvados de altura provavelmente quase um prédio de 10 andares e a história diz que quando a estátua fica pronta Nabucodonosor faz uma convocação e do verso 2 até o verso 6 do capítulo 3 a gente encontra essa convocação de Nabucodonosor ele diz que mandou a juntar os sátrapas os prefeitos os governadores os juízes os tesoureiros os magistrados os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado então se ajuntaram os sátrapas os prefeitos os governadores os juízes os tesoureiros os magistrados os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado nisto o arauto apregoava em alta voz ordena-se a vós outros ó povos nações e homens de todas as línguas no momento em que ouvires o som da trombeta do pífaro da harpa da cítara do saltério da gaita de foles e de toda sorte de música vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou qualquer que se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente eu quero que você preste atenção nessa declaração aqui está descrito mais do que simplesmente uma convocação política isso daqui era mais do que um comício político a ideia que nos dá o texto é de que isso representava um culto religioso havia música e todos estavam comprometidos com a adoração e eu tomei o cuidado de ler várias vezes essa semana o capítulo 3 de Daniel e eu percebi que pelo menos 10 vezes aparece aqui o verbo adorar e se você tiver o cuidado de fazer isso leia o capítulo 3 você vai encontrar pelo menos 10 vezes a palavra adorar por isso para para Nabucodonosor prestar homenagem a estátua seria não apenas uma prova de sujeição ao seu poder mas ao mesmo tempo um reconhecimento de que os deuses de Babilônia ou os deuses do império estavam acima de todos de todos os demais deuses e Nabucodonosor ele tinha a consciência do poder e do efeito que aquele ato de adorar aquela estátua representava para os súditos do seu reino e o que acontece é que no meio desta dessa multidão existem até pessoas que questionam onde estava Daniel nesse momento não é existem algumas algumas possibilidades e talvez a mais convincente é de que o próprio rei Nabucodonosor soubesse da fé e da crença de Daniel e tivesse pedido para que ele estivesse ausente daquele lugar em algum outro lugar do seu império para que ele não submetesse Daniel a esse tipo de confronto pelo respeito que o próprio rei tinha por Daniel mas Daniel não estava nesse momento mas ali estavam três hebreus que partilhavam da mesma fé que Daniel e para eles o ato de se prostrar seria quebrar todas as suas convicções religiosas e a história diz que eles não se prostraram mas ao mesmo tempo no meio da multidão estavam aqueles olheiros do rei e a bíblia diz que rapidamente alguém se aproxima do rei e diz olha rei sabe aqueles três hebreus que você colocou eles ali como homens importantes em algumas províncias você sabe quem é ele sabe quem são eles pois é eles não se prostraram eles não se prostraram diante da estátua a história ela é incrível Nabucodonosor chama aqueles três hebreus tenta fazê-los quebraram o seu compromisso com Deus e mesmo diante do maior império do maior do homem mais poderoso de todos daqueles dias aqueles três jovens mantiveram-se firmes a despeito da ameaça de serem lançados na fornalha de fogo ardente e foi isso que aconteceu essa história ela se desdobra de um jeito muito interessante mas eu quero nesse ponto considerar com vocês quais são as principais lições que nós aprendemos dessa história essa história está na bíblia não é por acaso ela está na bíblia com um propósito e eu quero mostrar o propósito dessa história estar na bíblia para você nesta manhã o primeiro propósito para essa história estar na bíblia é mostrar para você que quem escolhe Jesus não tem medo de ser diferente e eu quero começar a conceituar essa história trazendo ela para a nossa para a nossa realidade hoje quando aqueles três jovens hebreus eles se colocam diante do rei Nabucodonosor e eles são instados a se prostrar em diante daquela estátua aquilo estava representando para eles a vida ou a morte eles tinham claramente em mente esta declaração de Nabucodonosor portanto quando todos os povos ouviram o som da trombeta do pífaro da harpe da sítara do salteiro e toda sorte de música se prostraram os povos nações e homens e todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado apenas Sadraque Mesaque Abidinego não se prostraram e aqui vale a pena queridos uma reflexão para a nossa vida espiritual que ser humano de São Juízo seria capaz de pensar que ao ser lançado numa fornalha de fogo ardente é sobreviver teria a sua vida preservada que ser humano de São Juízo teria condições de afirmar isso aqui está a verdadeira prova de fé quando você tem que escolher entre Jesus e com ele talvez a morte o prejuízo aparente e escolher abrir mão de Jesus e ter todos os lucros que o mundo tem para te oferecer é muito fácil ser mais um no meio da multidão é muito fácil ser cristão quando todos os ventos sopram a favor é muito fácil ser cristão quando eu não sofro ameaças porém quando quando as crises batem a nossa porta quando as ameaças elas são reais quando os ventos eles são contra e muitas vezes são muito fortes é aí que nós demonstramos de que lado nós estamos é por isso que eu disse para vocês no início da minha mensagem é na aprovação é na crise é nas maiores batalhas que nós demonstramos de que lado estamos é nas maiores batalhas que nós demonstramos o melhor ou o pior que existe dentro de nós me veio a memória este pensamento do livro grande conflito página 602 essa semana quando o tempo de prova vier revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida no verão nenhuma diferença se nota entre os cipresses e outras árvores mas ao soprarem as rajadas hibernais aqueles permanecem inalteráveis enquanto essas perdem a folhagem assim aquele com o coração falso aquele que com o coração falso professa a religião pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro está porém justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá levante-se a oposição de novo exerça o domínio o fanatismo e a intolerância acenda-se a perseguição e os insinceros hipócritas vacilarão renunciando a fé mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha tornando-se mais forte a sua fé sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade olha que coisa extraordinária quando o tempo de prova vier revelar-se-ão os que fizeram fizeram da palavra de Deus sua regra de vida é no tempo de paz que nós estabelecemos as nossas mais profundas raízes às vezes Deus nos dá tempos de paz às vezes Deus nos dá tempos de bonança e nós às vezes nesses tempos nos acomodamos e não nos aprofundamos para que quando a crise vier eu tenha raiz para sustentar as mais terríveis tempestades quem não tem raiz espiritual não sobrevive às maiores tempestades quem não se aprofunda na palavra de Deus quem não busca conhecer melhor a Deus quem não conhece quem é Deus não pode ficar ao lado dele quando todas as coisas parecem que vier que vem contra você não permanece abandona e quando a gente olha os versos 13 a 18 olha o desafio dessa história para nós quando a gente olha para a coragem a força desses três jovens diante de Nabucodonosor aonde Nabucodonosor ele tenta persuadi-los a se prostrarem e ele faz até um desafio aqui olha só que coisa interessante o verso 15 quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos quem é o Deus e olha a firmeza de valores princípios de Sadraque e Mesaque e Abednego eles olham para Nabucodonosor e dizem assim verso 17 e 18 se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos ó rei se não fica sabendo ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse esses três jovens eles poderiam como talvez uma grande parte uma maioria de cristãos faria se estivesse no lugar deles dizendo assim olha o que importa é o meu coração eu vou me ajoelhar aqui porque Deus conhece o meu coração só não quero morrer mesmo quero continuar vivendo então Deus sabe que eu não estou adorando mas vão me prostrar mas aqueles jovens eles não temeram as ameaças aqueles jovens eles não temeram ser diferentes e ser diferente queridos é exatamente não temer ameaças ser diferente é não buscar brechas para escapar ser diferente é ter fé não presunção ser diferente queridos é ter a coragem de fazer os seus valores os seus princípios é valer em todos os momentos em todas as circunstâncias cristão que vive por princípios não é cristão camaleão esses três jovens eles entenderam que quem escolhe Jesus não tem medo de ser diferente e eu poderia dizer aqui um monte de coisas que nós estamos igualzinho aqueles que não conhecem Jesus estamos chegando queridos num tempo da história da humanidade em que é hora de nós começarmos a reavaliar os nossos valores os nossos princípios e não temos medo de sermos diferentes e a audácia daqueles três hebreus foi tão intensa e tão forte para Nabucodonosor que a Bíblia diz que ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais ele ficou tão irado e isso me leva a segunda lição que eu aprendo com essa com essa história quem escolhe Jesus nunca está sozinho se você ler aqui a partir do verso 19 você vai ver que a fornalha ela foi aquecida sete vezes mais do que se acostumava aqueles homens que foram que amarraram Sadraque Mesaque Abednego e os lançaram dentro da fornalha eles morreram e eu imagino que Nabucodonosor sentado no seu trono estava atento a tudo aquilo que aconteceria a partir daquele momento ao ao ver ali em questão de segundos aqueles três corpos serem consumidos pelas chamas e de repente a Bíblia diz que o rei percebe algo diferente e ele chama os seus os seus homens que o ajudavam ali e faz uma pergunta não foram três os homens que nós jogamos dentro da fornalha e eles disseram sim foram três olha o que que diz o verso 24 e o verso 25 a Bíblia diz que Nabucodonosor enxergou quatro homens e um deles segundo o relato bíblico era semelhante ao filho dos deuses quem escolhe Jesus não tem medo de ser diferente quem escolhe Jesus nunca está sozinho talvez talvez a você ouvir essa história ou ou em algum momento que você já tenha lido essa história você talvez tenha se perguntado né Deus não poderia ter impedido que os jovens hebreus fossem lançados na fornalha já que ele iria livrá-los em seguida claro que sim mas as vezes queridos Deus permite a fornalha para que a gente entenda que as fornalhas fazem parte da nossa vida os desertos eles fazem parte da nossa vida e nós precisamos compreender que não existe caminhada cristã sem fornalha sem sofrimento sem renúncias eu gosto muito da declaração de Isaías quando Deus através do profeta diz quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem chama arderá em ti e essas palavras elas são muito muito próprias nas próprias palavras de Ellen White quando ela diz o fato de sermos pedido que suportemos aflições provas de que o Senhor vê em nós alguma coisa muito preciosa que quer desenvolver se Ele não visse algo precioso em nós Ele não nos lançaria na sua fornalha se Ele não visse algo no seu povo que pudesse glorificar o seu nome Ele não gastaria tempo em refinar-nos eu gosto demais da última parte dessa declaração quando ela diz o Senhor o Senhor permite que seus escolhidos sejam postos na fornalha da aflição a fim de que Ele possa ver de que temperas são feitos e se Ele os pode moldar e adaptar a sua obra Deus não lança em sua fornalha pedras que não tenham valor então pensa então pensa numa coisa se em algum momento você está passando por alguma fornalha muito forte na tua vida não pense que Deus se esqueceu de você não pense que você está sozinho não pense que Deus te abandonou como muita gente diz se Deus me amasse Ele não permitiria que eu perdesse a pessoa que eu mais amo se Deus me amasse Ele não permitiria que eu perdesse o emprego que eu tanto sonhei na vida se Deus me amasse Ele não permitiria que eu estivesse passando por essa provação emocional sentimental se Deus me amasse enfim a gente começa a colocar em Deus a culpa por tantas coisas que na verdade Ele não tem culpa de nada e muitas vezes não estamos entendendo que isso é um sinal de Deus na nossa vida para provar a nossa fé para fazer exatamente você entender de que você é dependente e 100% dependente dEle Deus não promete para nós uma caminhada sem mar sem águas e sem fogo muitas vezes os rios estão agitados as águas estão agitadas e as vezes as fornalhas são intensas mas saiba que você não está sozinho quem escolhe Jesus não está sozinho e levou o rei Nabucodonosor a uma a um decreto a ver que o desafio que ele tinha feito ao grande Deus tinha sido vencido pelo grande Deus Deus mostra Nabucodonosor quem era o Deus que poderia livrar assim como esse Deus pode também nos livrar tempos de adversidade queridos são realmente tempos de oportunidade para Deus e por fim queridos a última lição que eu aprendo desta história é que quem escolhe Jesus sempre ganha no final o verso 30 o último verso do capítulo 3 me mostra exatamente isso então o rei fez prosperar a Sadraque Mesaque Abdenego na província de Babilônia quem escolhe Jesus sempre ganha no final mesmo que você tenha que passar por algumas renúncias no presente mesmo que aparentemente você imagine que esteja no prejuízo por ter escolhido Jesus é exatamente isso que Satanás quer que você pense para fazer você desistir há uma declaração extraordinária de Jesus em Mateus capítulo 10 verso 39 quando ele diz quem acha sua vida perdê-la quem todavia perde a vida por minha causa achá-la anote esta declaração de Jesus na sua Bíblia mais do que nunca quem acha sua vida perdê-la quem todavia perde a vida por minha causa achá-la o que Jesus está querendo nos dizer quando ele disse quem acha sua vida vai perder ele está falando aquelas pessoas que desejam assegurar pelo ponto de vista humano tudo aquilo que nesta vida pode trazer vantagens benefícios terrenos e que em nome desses benefícios você é obrigado a rejeitar Jesus é por isso que no início da minha mensagem eu disse para vocês que a maior prova de fé não é escolher entre ganhar mais ou menos não é escolher entre o que fazer ou não fazer não é o que escolher quem escolher ou não escolher a maior prova de fé na nossa caminhada cristã é quando eu tenho que deixar Jesus fora das minhas decisões é quando eu coloco Jesus muito longe das minhas mais importantes escolhas é quando eu tenho medo de enfrentar a fornalha quando eu tenho medo de enfrentar a morte quando eu tenho medo de renunciar simplesmente para escolher um caminho mais fácil simplesmente para escolher um atalho isso pode ser o que pode ser os caminhos mais convenientes que aos olhos de Deus são os mais inconvenientes imorais para o reino dos céus eu não sei qual tem sido a sua a sua caminhada cristã pode ser que eu esteja falando nessa manhã para alguém que esteja vivendo a maior fornalha da sua vida e que esteja tendo medo de renunciar e escolher Jesus você precisa entender uma coisa nesta manhã quem escolhe Jesus não tem medo de ser diferente quem escolhe Jesus mesmo em meio a fornalha nunca estará sozinho e quem escolhe Jesus mesmo que viva sobre prejuízo humano ao final ele sempre ganhará mais porque aquele que acha sua vida perdê-la mas aquele que perder a sua vida por amor de Jesus esse receberá a vida eterna esse receberá a coisa mais importante o dom mais precioso a salvação você pode escolher viver alguns anos e perder a eternidade ou quem sabe passar por uma fornalha por um curto espaço de tempo mas viver a eternidade a escolha é tua eu quero que você pense na letra da música que você vai ouvir agora e se você nesta manhã quer dizer senhor eu escolho o senhor eu quero escolher Jesus eu quero escolhê-lo na minha vida mesmo que a fornalha seja aquecida sete vezes mesmo que eu tenha que passar por ela eu ficarei ao teu lado se você quer assumir esse compromisso com Jesus nesta manhã no momento que o Espírito Santo tocar no seu coração eu vou convidá-lo a se colocar em pé dizendo Jesus eu te escolho nesta manhã eu quero fazê-lo a melhor escolha da minha vida que Deus te abençoe somente Deus é quem pode transformar um coração que ferido está somente Deus somente Deus Deus ninguém tem o poder de conhecer meu interior homem nenhum vai dizer quem sou eu somente Deus somente Deus Deus somente Deus tem a fórmula da vida é a única saída nele eu posso descansar somente Deus alimenta minha Deus te Deus é quem pode entender o teu sofrer quando choras tua dor somente Deus somente Deus Ele é o Pai o eterno Criador fale com Deus que Ele vai te socorrer somente Deus somente Deus somente Deus tem a fórmula da vida é a única saída nele eu posso descansar descansar somente Deus alimenta minha alma meu espírito me acaba meu socorro vem de ti meu socorro vem de ti meu socorro vem de ti Senhor oh o meu socorro vem de ti Senhor oh o aquecido sete vezes mais a fornalha da nossa vida e sobre o prisma humano tem nos levado a pensar, será que vale a pena continuar servindo ao Senhor? Será que vale a pena continuar dedicando a minha vida ao Senhor? Muitas vezes aquilo que essa vida nos devolve a pena, sofrimento, provações e dificuldades. Mas entendemos, Pai, por essa história nesta manhã, que quem escolhe Jesus não tem medo de ser diferente. Quem escolhe Jesus nunca está sozinho e nunca sai perdendo, sempre ao final ganha. Ajuda-nos, Pai, a nos apegarmos a estas promessas e a nos apegarmos às mãos fortes de Jesus, na certeza que mesmo em meio aos rios, às águas e ao fogo, o Senhor está conosco. Fortalece-nos, Pai, nesta certeza e nos dê muito em breve a vitória final, quando desfrutaremos pela eternidade com Jesus. De um mundo aonde não teremos mais fornalhas, aonde a única luz que brilhará é a luz que emana do trono de Deus. Confirma, Pai, cada dia em nosso coração a decisão que tomamos nesta hora contigo. E continue conosco, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. O culto de hoje é só acessar igrejonasp.org.br ou se inscrever no nosso canal do YouTube. O culto acabou, mas as atividades continuam. Temos classes bíblicas espalhadas por todo o campus e, com certeza, alguma delas tem o seu perfil de estudo. Para saber onde encontrá-las, basta conferir o mural no hall da igreja. Tenha um bom restante de sábado e até breve!